Eu acho que estamos aqui a fazer uma oficina de aprendizagem. Partilha. Porque um sabe, me parece que pode ser, um sabe a uma escola, um sabe a outra. Outros não sabem a uma escola, uma escola, uma escola, uma escola, uma escola. E o objetivo é partir, é... Aprendizagem e aprendizagem também. E o que eu ia dizer era a comissão. E foi assim. Mas também fazias um salvo de papel? Não, não fazia erro a vocação dela. É assim, uma unha de sítio na mesa. Com um gisto... Com um gisto, sabe, é diretamente no pano. É o que é muito bom. Apesar da... Gari... Gari... Vou atrás. Só faltava a mesma desculpa. Ficou-me do atrás. Me estás desculpada? Não. Queres que eu me senti o banheiro? Já agora. Só me falta uma caixa de livros de sítio, já não é tudo mais... Acho que é possível, não é? A parte que me pede para fazer os remendos nas calças do filho... Pronto. E vou... Muito pedido. Pronto. Vou fazer para ele aprender. Depois... Faço os... Sim. Faço os... Um espátio... Um espátio que é preciso. Que geralmente também... Pode ser assim um bocadinho tosco. Portanto, não há uma grande perfeição. Depois vira só para a cara e ficar... ? Já percebi que tenho que enfiar ali… Já existe? Já a minha as vezes não dá... Feche! Olha lá! Já está! Agora, também é que já está aqui! Já está aqui! É o que faz para mim. O que é isso? Como é isso? Eu tenho um local para ver as... Bete-me, que acaba o que é. Agora aqui é que precisa. É... Para fazer isso. É as coisas que fazem cor ou negro? Não fazia, mas fazia... Não, 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 não. Não, não está com a virar-nos. Eu não quero virar. Ei, doimento. Falte de hoje com aquela faca igual. Pensámos para te vencer de isto. Ora já dei conta deste o quê. Olha já está bom! Já funciona! Afinal ela estava mal. Estava mal as flores, também está bom. Vamos invitar, porém se dá um pedinho mais fruta, digo. O que tu vai virar dentro? Aplausos Olha aqui aquele pontozinho em V O que é que eu tenho que dar uma achar de gás? Ai, mas está aqui uma coisa presa na Maria. O que é que eu tenho que dar um tecido um bocadinho aos poucos para eu não doer esporte. Não é porque é que eu tenho que fazer. Acho que vai ficar doido. Que amor! Eu vou fazer o meu ney. O meu ney, acho que é o meu ney. O que é que eu tenho que cantar hoje? Não pode ser, é sério. O sábado camarada. Tchau. 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 Tchau.